Finalmente apresentando sua versão topo de linha, a Chevrolet S10 2019 chega com um reforço a mais em segurança em todas as versões, e a High Country é a mais beneficiada da linha. Eu sou Ian e esse é o Garage 2.0. Em design, a picape não mudou nada, o que é bom, já que o jeitão da S10 agrada a maioria. Dão um estilo a mais americana os cromados nos retrovisores, maçaneta, grades e para-choque. Outra novidade é que agora nos modelos equipados com aros 18, o Step passa a ser a quinta roda, exatamente igual as demais. A picape também manteve o enorme Santo Antônio que eu praticamente acho bonito, mas a maioria das pessoas que eu conheço desaprovam. E não, não foi dessa vez que a S10 ganhou faróis de LED ou Xenon, mas os DRLs continuam lá. No interior, também sem alterações visuais. O acabamento da picape é grande parte feito em plástico, como toda a concorrência, mas como sempre, a S10 se destaca por ter uma excelente montagem e bons materiais aplicados. Sem opcionais, a versão topo de gama da S10 vem com ar digital, volante multifuncional, computador de bordo completo, piloto automático, a chave não é presencial, mas possui partida do motor à distância, vai entender. Os bancos são revestidos em couro e o motorista ainda possui regulagens elétricas. Ponto forte no interior da S10 é a central multimídia MyLink, que é completa e vem com câmera de ré, GPS e compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto. Na motorização, a S10 não mudou nada, o que é bom, já que o excelente bloco 2.8 turbodiesel de até 200 cv e 51 kgfm de torque é um dos melhores da categoria. A transmissão que equipa a picape é automática com 6 velocidades e ela possui opções de trocas manuais. Em relação ao desempenho, a S10 só perde mesmo para a Maroc V6 e ela é, sem dúvidas, a 4 cilindros mais forte da categoria. Em consumo, ela poderia ser melhor, mas faz em médias aceitáveis de 8,5 km por litro em cidade e 9,8 em estrada. A tração 4x4 que equipa a S10 possui opções 4x2, 4x4, 4x4 com reduzida, bloqueio do diferencial e assistente de descidas do HDC. Em segurança, a grande novidade da S10 topo de linha 2019 é que agora a picape oferece 6 airbags ao invés de 2. Todas as versões agora contam com controles de tração e estabilidade. A High Country também possui assistente de partida em rampas, freios a disco com ABS nas rodas dianteiras, sensores de estacionamento traseiros, cintos de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes, monitoramento da pressão dos pneus, alerta de colisão frontal e de mudança de faixa. E a picape ainda possui o assistente OnStar, que possui chamadas de emergência e assistente de recuperação veicular. Agora falando em preços, a Chevrolet S10 2019 possui um preço que eu considero bom nas versões intermediárias. Mas começamos aqui falando da versão topo de linha High Country, ela custa R$ 191.190,00 e é a mais barata do clube seleto das três de mais de R$ 190.000,00, que incluem aí a Hilux e a Ranger com a mais cara do segmento. Mas e aí galera, o que vocês acharam da S10 High Country 2019? Vale a pena? As melhorias justificam alto preço? Conta pra mim aí nos comentários, dê sua nota para a picape nos cards, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu!